Salve, salve rapaziada, tô mais parecendo mais um vídeo, mano, parar de seguir, vai logo se inscrevendo no canal e fortalece nós Aí vamos uma musiquinha bem antiga, firmeza total, Freud, participação de Onga, mano Bora ver como que tá o som, sem mais delongas, segue o beat, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música são cartas inscrografadas Humanas são perguntas, mudas exatas são respostas Nada lhe protege as costas, muito menos vagas Nunca te pegaram água, sempre oferecendo drogas Quando eu falei da prata, eu quis falar O idiota das coisas que o rap paga Que a roga uma falda compra Toda vez que você chora Não é só pra quem aguenta Cê só quer se divertir Então pega sua mesada e compra uma bola Dê uma paga e sai do bicho Vem ver onde eu tô morando De manhã uma tia preta Passeia com um bebê branco De onde eu vim a tia vir Só ela me dá bom dia Aqui no prédio sou o único de dia A noite tem um porteiro Sou artista boibir Me faz acordar mentir Prima tia vir Se timir Sou uma analogia É uma letra que se cria E é menos importante que a caligrafia Sarcasmo é minha doença É minha arma Contra a tira E a chama os tira Toda vez aí Agora é poesia Lembra o que eu dizia Antes de tudo que eu seria Você ria Isso não é pra homens fracos Eu nem te caro Alguns de nós achados Alguns de nós perdidos E a chave do mistério São enigmas em títulos Alguns de nós achados Alguns de nós vendidos E a chave do mistério São metálogos É desleal competição Eu sou o brau Vou ser o bênis Seu rap é arroz com feijão O meu lasanha com pênis Mas já passei da fase De querer provar O tamanho do meu pênis Fimentinha na favela Não é dênis Então seja e menos Respeita o pai É que o inimigo cai E o inimigo gosta de dar high Eu sou da Lai Lama Fica com a fama Eu quero grana Mas é por chama Quero dinheiro Entra pra história Quero grana Em Guns and Loans Prefiro as armas As rosas Ainda o fraco gosta E não sabe como tu gozas É muito hit Pouco film E pique hit Mano, o jogo é foda É que pariu Já era Imagina agora Aprenda a Lê Lê O meu Hulk Estão lendo o cardápio Trafica e drogas Roupe bancos Não seja um larápio Eu quis dizer da 20 europeus São iguais Leonardo DiCaprio E encontrei hoje A resposta pra barbárie Garotos de Hot Wheels Só garotas Brincão de papo Os garotos que é ser ladrão Cresce Vira polícia Nem mudou a profissão Só o que pedem Que eu ser vista Eu demorei anos Pra escrever isso aqui Mas foi Tudo no dia Que eu escrevi isso aqui Eu demorei anos Pra entender isso aqui Mas se o Freud Rima primeiro Cês não vai ouvir Só que eles tentaram Me matar E não foi só uma vez Vocês tentaram Me apagar E eu apaguei vocês Quiseram me cansar E eu me cansei de vocês Não ganharam Uma dito freguês Cês são freguês E meu povo sofre Que o estado caia Em uma piscina de sangue Quem foge da raia É Meu povo sangra Que o estado caia O tsunami Vem aí Vamos morrer na praia Alguns de nós matados Alguns de nós morridos Policiais afados As vacilo meus amigos Alguns de nós chapados Alguns de nós perdidos Muitos de nós calados Que falam São bandidos É foda Aí pode falar mano Pode falar Curtiu Se inscreve no canal Fortalece nós Até o próximo vídeo E boa papai Tchau 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 Tchau